Muito bom dia Cruzeiro do Sul, muito bom dia a todos Deu amistoso aqui no estádio O Cruzeirão Roma de Itarauacá versus Gold Crack A escolher do nosso amigo Valdir Com o time do nosso amigo Neto de Itarauacá Boa sorte às duas equipes Uma amistosa bacana, são dois jogaços hoje Sub-3 e sub-15, deu o primeiro jogo do dia Vamos lá A escolha do Diniz, 1 a 0. Escolhendo o Diniz, está indo para cima. A escolha do Diniz, 1 a 0. 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 A escolha do Diniz, 1 a 0.